Bom dia, boa tarde, boa noite! E hoje eu irei falar o de cosméticos, mas não é cosméticos, eu irei falar de um remédio que eu estou usando, que é esse aqui, que é para me acose, gente, é o ABB spray em color. E esses últimos dias eu peguei uma grande chuva e a hora que eu cheguei aqui em casa, eu tomei banho e tudo. E apareceu uma hemicose na unha do meu pé. E aí eu fui na farmácia e olhei um antimicose. Esse aqui foi R$ 28,00 aqui em 7 de agosto. Karina, ele é bom, ele é ótimo, gente. Ele com 8 ou 9 horas, a hemicose que estava quase no meu dedo, ela diminuiu muito, mas muito mesmo. Então assim, ele o diminui muito rápido. Porém, eu fiz o seguinte, eu exprimi três vezes no mesmo dia. Aqui eu falo três vezes e eu cheguei em casa à noite. E quando eu dormi, a hemicose, ela já estava muito mais clara que ela estava. Olha a grande diferença. diferença. Outra coisa que eu quero falar. Nunca usa, gente, uma coisa para a hemicose com esmalte ou uma base. E aí, eu nunca uso. O porquê? Eu usei e não houve efeito. Mas como eu usei, não usa base, tá? É porque eu quase não uso esmalte no pé. E eu arrumava minha unha e passava base. E a base, ela deixa, é remédio, é fazer o efeito. Então aí, é isso. E assim, ele é muito bom. As fotos irão estar aqui e no vlog também, a partir de agora. E likes, né? se inscrevam no canal. Karina, o da abelha rainha é bom? Ele é bom. Mas esse aqui, ele é muito mais rápido, tá, gente? É muito mais caro. E esse encontro aí, qual é que é a farmácia? O do Brasil, tá? E eu acho que é isso. Beijos e se inscrevam no canal, comente e curte. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.